É dia de vestir a beca, de colação de grau, dia de festa, família, é a formatura da turma de gestão de negócios e inovação da FATEC Sebrae São Paulo. Mas o que motivou essa turma a procurar o curso? Eu sempre trabalhei com área de entretenimento e área musical e na época eu achava que uma forma ideal de expandir a minha atuação e os meus trabalhos era abrir uma empresa. Então eu busquei cursos que me ajudassem nesse viés empreendedor e eu cheguei no curso de gestão de negócios e inovação aqui da FATEC Sebrae. Sou formado em cinema e eu procurei o curso porque eu queria ter a minha própria produtora e eu sentia muita falta de uma base teórica de gestão e gestão financeira de pessoas. Eu me formei em administração de empresas em 1995 e eu estava precisando me reciclar com relação à administração no mercado. Ter procurado o curso de gestão de negócios e inovação na FATEC Sebrae foi para me trazer primeiro uma visão empreendedora que o Sebrae tem e auxilia muito os pequenos negócios no Brasil, bem como associar o conteúdo da FATEC, uma faculdade pública de qualidade, e tentar associar e aprimorar o caminho que minha empresa estava tomando e foi de fundamental importância para o meu negócio. Eu estava há bastante tempo sem estudar e procurando alguma coisa para me aperfeiçoar em administração, já tinha empresas, só que eu não tinha técnica de trabalho. Quando eu vi que o curso foi criado, eu morava muito próximo aqui e eu falei, não, vou prestar esse vestibular e acabou dando certo e consegui entrar, mas era algo que eu já gostava muito e não encontrava outro curso. A parceria Sebrae-Centro Paula Souza contribuiu para o desenvolvimento do empreendedor que estava dentro deles. Porque você uniu o melhor de dois mundos, que é o mundo da educação e o mundo do suporte ao empreendedorismo. Esse casamento foi primordial para o sucesso e para atingir os meus objetivos aqui no curso. A formação do Centro Paula Souza é excelente, a gente tem uma formação acadêmica muito forte e a parte do Sebrae é muito mão na massa. Alguns já entraram para o curso com o negócio formado, mas saem daqui diferentes. Hoje já consigo avaliar muito bem o negócio, ver se ele possivelmente tem condições de ser bem sucedido ou não, porque já entra a visão do gestor, né? Então o curso foi fundamental para isso. Agora qualquer ideia a gente leva à frente. Na realidade a inovação, as oportunidades, o conhecimento de mercado, o estudo do mercado para novas oportunidades, isso realmente foi muito relevante e o curso mostra muito bem isso. Os professores são excelentes no tocante a essas oportunidades. Outros nem demoraram para apostar em um novo negócio. Negócio que hoje tem três anos, né? A gente hoje está bem reconhecido no mercado, referência em negócio de alimentação, em mentoria para alimentação, né? E surgiu aqui, surgiu com o apoio da FATEC e do Sebrae. Uma certeza, a de que cada um sai do curso ainda mais empreendedor. Eu vim para o curso esperando me formar empreendedor e eu acho que eu saio daqui não só com o mindset empreendedor, como uma pessoa melhor também. Ah, com certeza. Eu, inclusive agora que eu estou me formando, eu decidi me dedicar exclusivamente à minha empresa. Sem dúvida. Hoje a visão é completamente diferente. É muito em função de algumas aulas que nós tivemos que abrangia muita macroeconomia. Então, algumas matérias me trouxeram a nós, alunos, uma visão diferenciada daquele mundinho do microempreendedor que está circunscrito ao seu mercado, aos seus clientes. Nossa, eu saio muito empreendedora. Eu saio daqui formando empreendedores. Que outras habilidades você pode destacar para a gente no seu desenvolvimento profissional e até pessoal? Nas mentorias, a capacidade de passar isso para frente. Eu conseguia muito absorver as informações e hoje eu consigo passar isso para frente. Eu consegui desenvolver ferramentas, aprender uma forma de passar isso também para frente. Depois de três anos de estudos, essa turma merece uma salva de palmas.